Vamos trazer os nossos queridos aniversariantes, quem é que apaga as velhinhas, hoje, nesta terça-feira, dia 22 de agosto de 2023, quem apaga as velhinhas hoje é a Selma, parabéns Selma, paz, saúde e muitos anos de vida, Selma, a Nininha Alves também, essa princesa linda, parabéns pra você, que Deus te proteja hoje e sempre, Nininha, a Mônica Silva, feliz aniversário, paz, saúde e muitas bênçãos, muito bem, Mônica Silva, um abraço pra você, quem mais aí, o Lailton, parabéns Lailton, ele e o cavalinho ali, parabéns Lailton, hoje é o seu dia, aproveita garoto, a Sunny, é isso, a Sunila, Sunila, acho que é a Sunila Aurora, essa princesinha, que coisa linda, Sunila Aurora, um beijo pra você, minha princesinha, que Deus te abençoe hoje e sempre, Dalmo Nunes e a Salete Duarte também, parabéns pra essa dupla linda, maravilhosa, que Deus te proteja hoje e sempre, o Marcos Moura, parabéns Marcos Moura, sucesso, paz, felicidades, muito bem, é o último aí, é o último, tá tudo tranquilo aí, Aninha, é o último, mas é o último, não é, mas vai, acabou, acabou por hoje, obrigado a todos vocês pelo carinho da audiência,